A tripulação mais infame e poderosa de todos os tempos foi sem dúvidas os Piratas Rocks, comandado por Rocks de Zeebek, um pirata, que foi basicamente riscado dos livros de história, tamanhos males feitos contra o governo mundial. Os remanescentes desta tripulação hoje são responsáveis por controlar metade do novo mundo com seus títulos de imperadores. Mas uma dúvida fica no ar, se o rei dos piratas deixou um descendente, e mesmo o líder do exército revolucionário tem um filho, os membros dos Piratas Rocks deixaram herdeiros? Além de Kaido e Big Mom, é bem possível que sim, ainda mais quando você olha para os piratas reais que inspiraram certos personagens. Quer saber quem pode ser o herdeiro de outro dos Piratas Rocks e pode até mesmo achar o Road Polyglyph desaparecido? Só se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, um episódio de transição, algumas cenas estendidas, mas claro, diversos segredos escondidos nas entrelinhas, e eu vou deixar um pensamento aqui para te confundir, mas ainda, afinal, não veio para responder nada, somente para isso, para deixar você mais confuso. Será que temos mais descendentes de outros membros dos Piratas Rocks? É bem possível que sim, se até o final tem muita coisa legal nesse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão que é manganático disso, para o like. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 987. Nosso episódio abre com apoio e recebido um belo soco The Kid. É interessante notar que Luffy utiliza sua expansão de borracha somado a elasticidade para dar um soco poderoso, mas Kid, mesmo sem impulsão, tem todo o peso daquele metal a seu favor. É como ser acertado por um caminhão em velocidades exorbitantes, pois em tese, todo aquele metal que Kid está manipulando não tem qualquer peso para ele quando seu fruto está ativo. Espero ver mais dos seus poderes e como ele trabalha o seu fruto em lutas. Bom, os Piratas das Feras percebem então que outro membro da pior geração acaba se encontrando presente no salão e nosso melhor personagem, The Wano Queen, com aquela cara icônica, percebe que realmente Bamanuke, o diretor da prisão, havia mentido para ele. A Poo sobreviveu ao ataque de Kid, mas sofreu danos severos. Kid repreende a Poo por ser um subordinado de Kaido e trair a aliança deles, onde temos a Poo falando a real para a Kid. Eles nunca teriam chance contra um Yonko e mais uma vez reforça aquela frase dita há tanto tempo atrás. Alianças piratas nunca tem um final feliz, sempre terminam em traição. Isso é legal, pois expande bastante a pior geração, colocando a maioria na realidade do mundo, que existem sim alguns monstros fora da realidade e outros novatos que não se importam com isso. Mesmo que tenha custado um braço ou uma derrota com apenas um golpe, todos os Supernovas ainda são, de certa forma, protagonistas de seus próprios mundos, mas a realidade é bem diferente. A Poo demonstra aqui que talvez ele não esteja totalmente comprometido com as causas de Kaido e apenas como Hawkins. Ele está ali aliado para sobreviver apenas mais um dia. Amanhã pode ser uma outra oportunidade do jogo virar. Isso é um problema muito grande na estrutura dos Piratas das Feras, pois nas calamidades para baixo existe muita animosidade pronta a explodir. Oda discretamente também acaba confirmando que a aliança de Big Mom e Kaido está pegando fogo. Alianças sempre terminam em traição. É bem comum o Oda escrever duas coisas aparentemente não relacionadas em um mesmo episódio, mas que podem se conectar futuramente. Mas o que me preocupa mesmo é que isso também é potencialmente alusivo a Lau e Luffy. Eu não saberia digerir uma potencial traição nesta aliança. Aliás, nem acredito que isto possa vir a acontecer, mas talvez Lau tenha que fazer algo contra a gosto. Existem muitas possibilidades reais para isto acontecer, como a suor, depois Lau estava envolvido no incidente de Porto Rochoso, onde Kobe saiu como um herói. E mesmo quem sabe a sua irmã Lamy, que não vivos morta, pode estar sendo utilizada de alguma forma obscura. Bom, são pensamentos soltos, mas que não devem ser esquecidos ou mesmo ignorados. Os Piratas das Feras veem o potencial risco no salão e cobram de Queen sobre a dificuldade de conseguir capturar os membros da pior geração vivos e conseguem, por fim, autorização para matar os invasores. Eis então que surge um dos Numbers, o número 8, Hatcha. E ok, eu de fato não esperava esse visual com aquelas silhuetas monstruosas mostradas. Tivemos Onis, tivemos ex-tripulação de Moria, tivemos descendentes dos gigantes malignos, entre tantas outras formas legais, para no fim aparecer o Pablo, de qual é a música, fazer uma pontinha, uma pista, ou de simplesmente um gênio para criar esses visuais. Mas uma coisa me chamou bastante atenção aqui, galera. Observem como esse Number é igual aos gigantes normais que tem aqueles dentes arredondados e não presas como as de Ours. Fora a coloração da sua pele também. Os únicos gigantes de dentes arredondados que já vimos na série são Jaguar de Sol, Big Mom e os experimentos fracassados de Caesar lá em Punk Hazard que estão congelados dentro de paredes. Isto pode sugerir que os Numbers, assim como Big Mom, que eu vou colocar aqui na ecoação também, possam ser o sucesso da gigantificação de Vegapunk é um experimento continuado por Caesar. Big Mom ainda seria uma falha de Vegapunk por conta dessa forma incontrolável e esses Numbers talvez não sejam de todos perfeitos em algum aspecto mas vale a menção disso aqui pois Kaido tem muitas ligações com Punk Hazard desde uma porta com o desenho de Origashima até mesmo a fruta de Momonosuke que é uma cópia da sua. É bem possível que foi em Punk Hazard que ele recrutou os Numbers, falhas de gigantificações de Caesar. Mas continuando, Luffy aparece e chama a Kid para uma retirada os caras causam um caos total, estragam tudo e depois querem só sair de fininho sem chamar a atenção. Estou adorando as interações do trio idiota, se pudermos chamar assim e Killer tentando mantê-los sob controle. E eu espero que isso continue por todo o arco. Não são as aventuras da pior geração e sim as piores aventuras que uma geração pode fazer. As discussões são sempre as melhores. Killer sendo o único razoável na sala é simplesmente hilário porque ele está sério mas ri ao mesmo tempo que fala. Killer diz a eles para taparem os seus ouvidos antes de Apu utilizar novamente seus poderes e este episódio acaba confirmando o que eu disse sobre os poderes sonoros de Apu no último vídeo que eu fiz. Os ataques de Apu só irão atingir se você ouvir o seu som e é óbvio que Kid, Luffy e Zoro estão com os ouvidos tapados enquanto Killer explica como os poderes de Apu funcionam e acabam por não escutar nada. Bom, vamos agora para Big Mon que está se trocando e finalmente tem notícias dos seus filhos porém parece que ninguém avisou a ela sobre o porto secreto e local seguro de entrada no país de Wari e parece que novamente vão tentar subir a cachoeira. Enquanto isso, no lado leste de Onigashima vemos o grupo de Kinemon avançando em forma de um ataque de pinça nos flancos para pegar Kaido e Orochi de surpresa pela frente e pelas costas. Porém o imprevisto surgiu. Um bordel foi construído às margens leste de Onigashima e eles têm que avançar por esse caminho com um exército que pode acabar chamando a atenção. Esse local é domínio de Black Maria da Tubiropo Sanji ao ouvir que o bordel era ali foi arrastado para verificar o local. Já Namishinobu decide se preparar para procurar por Momonosuke e Sanji acaba retornando com uma cara de poucos amigos pois parece que encontrou o lugar completamente vazio. Dentro do salão, Huzu se prepara para sair com os seus homens para encontrar o filho de Kaido Yamato e aqui temos uma belíssima dica da sua Akuma no Mi. Todo o seu bando vestido de gatos incluindo até mesmo um mink que parece o Neku Bamushi da Deep Web juntando as coisas com frutos ancestrais se mostrando um tema muito forte nesse arco é muito fácil chutar que Huzu tem a Akuma no Mi do Dentes de Sabre para combinar com a sua tripulação aliás, um fruto carnívoro que segundo Chopper são os mais agressivos e perigosos. A rivalidade de Huzu e Queen é bastante exaltada nesses quadros e é interessante que ambos querem matar uma pessoa específica da Tubiropo. Para fechar, queria compartilhar algo aqui que vai bagunçar a sua mente vemos um flashback de Orochi dando a smile a Killer dizendo que se ele comesse aquela fruta defeituosa teria chances de salvar seu capitão e Kid fica bem furioso por rirem do seu companheiro eu gosto dessa parte do caráter de Kid pois nos conta muito sobre ele até nos dá dicas para teorias. Sabemos que Kid já atacou civis que zombaram dele por seu sonho de encontrar o One Piece e se tornar o Rei Pirata e uma coisa que eu realmente gosto em One Piece é que ele confunde a linha entre o bem e o mal ou melhor, não os aplica de forma alguma Oda disse uma vez em uma entrevista que em One Piece o oposto da justiça é sempre outra forma de justiça mas vamos lá, uma coisa que poucos sabem é que Eustace Kid é baseado no pirata da vida real chamado William Kid que também era conhecido nos mares como Capitão Kid as semelhanças entre eles são diversas seu nome e alcunha, método de tortura tanto William Kid como Eustace Kid crucificaram inimigos e ambos tinham esse conjunto mental de um sociopata completo o brilho dessa coleção é que William Kid também teve um pai muito famoso na pirataria um pirata chamado Capitão John Kid e há um Capitão John em One Piece ele fazia parte dos Piratas Rocks que foram derrotados há 38 anos atrás tanto por Garp quanto por Roger em uma aliança improvável Kid tem 23 anos agora e sabemos que John não foi morto durante o incidente de God Valley porque foi confirmado que John foi realmente morto por seus próprios companheiros de tripulação por se recusar a compartilhar o tesouro com eles vimos a silhueta do Capitão John sendo mostrada como um dos sobreviventes do incidente de God Valley então John morreu em algum momento após isso e como Gekomori estava com seu cadáver e ele também atacou o ano cerca de 23 anos atrás que foi quando roubou o corpo de Ryuma após a derrota de Kaido e começou a reunir corpos para formar o seu novo exército temos essa dica que John morreu nesse período de 23 anos pra frente o que daria tempo suficiente pra sim ele ter um filho na idade de Kid e legal que se explica porque Kid não gosta que riem dele Capitão John morreu por conta de um motim e não parece ser uma pessoa que um filho possa se orgulhar se nem mesmo Ace gostava de Roger e chegou a dizer que o antigo Rei dos Piratas causou males a sua vida imaginem Kid com o Capitão John que deve ter sido alvo de piadas a parte mais legal disso é que se Kid for filho de John o tesouro dele seria seu por direito e Bug tem um mapa para o tesouro do Capitão John pronunciado desde o início da série o que é esse tesouro? eu gosto de pensar no Road Poleglyph desaparecido aquele que estava lá na ilha dos Homens Peixe e foi roubado por alguém John foi morto por não compartilhar isso com sua tripulação querendo One Piece somente pra si cheio de ganância Bug acharia apenas uma rocha vermelha sem valor quando encontrasse o tesouro o que o colocaria na jornada final para realizar a promessa dele e Shanks de irem juntos pra última ilha aonde sim deve ter muitos tesouros Kid teria seu primeiro Road Poleglyph e seria deveras interessante se Oda seguisse para o caminho de Kid ser filho de um dos membros dos Piratas Rocks e é isso meus amigos algumas conexões bastante curiosas aí entre William Kid e Eustas Capitão Kid ambos piratas notórias a mesma alcunha os mesmos métodos porque não teriam o mesmo pai Capitão John o que seria bem legal colocando o Kid aí como um herdeiro do tesouro deixado por John que pode acabar sendo sim o Road Poleglyph que está desaparecido é isso espero que vocês tenham gostado ficado confusos se você gostou desse vídeo então deixe um like compartilha com seus amigos até a próxima valeu por assistirem fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto